Saúdo a toda a Assembleia com a paz do Senhor Jesus. Está gostoso, está maravilhoso, porque o Senhor está presente, né? Mas na noite desse dia eu queria deixar uma palavra, não vou fazer leitura porque estou sem óculos, mas lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. A história que a palavra do Senhor vem dizendo, o povo de Israel estava em uma certa turbulência, uma crise espiritual, financeira, social, eram dias difíceis. E o Senhor vai dar uma experiência ao profeta Ezequiel maravilhosa. As escrituras sagradas vêm dizer que o Senhor o levou para o vale de ossos secos em visão. Porque existem duas maneiras de entrarmos no vale. Uma é quando nós saímos da direção do Senhor. Quando nós queremos fazer aquilo que nós pensamos. E a segunda maneira é quando nós fomos levados pelo Senhor. Mas eu glorifico a Deus que Ezequiel é levado pelo Senhor. Porque somos direcionados por Deus. A palavra de Deus mesmo vem dizendo que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Pode ser no vale seco, pode ser na campina alta. Quando estamos guiados pelo Senhor, temos certeza de vitória no final do caminho. Ezequiel é levado pelo Senhor num vale de ossos secos. Mas Ezequiel faz algo que é um diferencial a ele. Ele começa a caminhar no meio do vale. Porque quando nós ficamos prostrados, parados, nós podemos fazer parte do cenário que é seco. Mas quando nós estamos até no vale, mas estamos se movimentando, fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. O Espírito de Deus nos dá força, nos dá vigor, não nos deixa secar. Mas manda a água dos altos céus, porque nós não vamos e não morreremos no meio do vale. Vale é passagem, vale é propósito. Deus quer mostrar ao profeta alguma coisa no meio daquele vale. E ele recebe uma ordem do Senhor, que é profetizar no meio do vale de ossos secos. Mas tem coisas que o Senhor manda nos fazer que nós achamos até que é loucura ou coisa da nossa mente. Como que eu vou profetizar aquilo que já está morto? E o vale não era só seco, ele era sequíssimo. Sequíssimo, sequíssimo é aquele estado deplorável. Quando você pega um osso, ele começa a se desfazer. Mas as coisas de Deus não são para serem entendidas. São para serem obedecidas. Porque a ordem que o Senhor deu, eu não preciso entender. Mas para eu ter sucesso no que eu tenho que fazer, eu preciso obedecer a voz do Senhor. Esse aqui é o profetiza. E ele faz conforme a ordem do Senhor. Profetiza no meio do vale de ossos secos. E diz a palavra do Senhor que um osso começa a se juntar com outro osso. Porque esse vale simbolizava o povo de Israel e a situação deplorável que eles se encontravam. Mas o interessante é que quando um osso começa a se unir com outro osso, de repente começa a surgir no meio daquele vale um exército poderoso. Porque quando estamos unidos, quando estamos interligados num só espírito, num só propósito, o Senhor vê na gente um exército poderoso. Sozinho eu não venço, sozinho eu não consigo, sozinho eu não tenho sucesso. Mas quando nós nos unimos no meio do vale, o Senhor levanta soldados valentes. E o exército poderoso do Senhor está aqui, na noite desse dia, fazendo aquilo que Ele mandou. Abraça o teu irmão, dá a mão a ele, joga a divisão por terra. Porque nós fazemos parte de uma obra, onde o que ordena é a voz do Senhor. E a ordem de Deus é um osso se unir com outro osso, para ter um exército poderoso. Nós somos uma potência na mão do Senhor. Quando começamos a obedecer tudo que Ele nos disser e nos unimos, tem um exército poderoso para fazer o índice do Senhor. E o propósito dEle ser cumprido até a restauração de todas as coisas. Eu agradeço a rica oportunidade que o Senhor fale melhor o coração dos irmãos.